Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Bom Rebond aqui no canal do Zang Então na última parte a gente brigou com uma incursão de Norsk aqui em Marienburgo Tem umas rebeliões de orcs aqui que acho que nem vão ter mais, eu acho Se bem que estou ganhando 10 de personagens aqui de ordem pública, eu não sei Bom, eu vou tentar ir pra Mucilon agora, mas primeiro eu vou atacar a Laionese É bem provável que eu não consiga pela quantidade absurda de unidades que eles conseguem ter Pra eu ter mais, só se eu estourasse minha economia de camponeses, o que não ia ajudar muito Talvez estoure algumas unidades, vai Deixa eu ver Se eu pegasse mais infantaria ia me ajudar bastante, o pessoal cavalaria não vai dar conta de tanto zumbi A parte triste é que eu não vou conseguir tocar eles enquanto eu tiver com meus bônus aqui Seria bom achar outro tesouro daqueles pra pegar um bônus Esse aqui é batalha Naufrágio é batalha É, acho que não vai rolar Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu posso fazer na diplomacia aqui Ainda nada de me dar essas tropas né, deixa vocês Salvei sua pele várias vezes, você tá nem aí Vou passar essa infantaria pro Borremond Dá 16 unidades, eu vou pegar mais dois desse Que eu tenho dois antigrandes já né, vou precisar mais de infantaria normal Mesmo que o antigrande só compõe os cavaleiros sangrentes dele e os cavaleiros sangrentes eu só vou conseguir bater neles com os cavaleiros do grau Eu vou tirar esses camponeses aqui normal Pra deixar só os homens de armas Talvez mais um antigrande, mas acho que vai restaurar minha economia então é melhor não Só um mesmo, acho que é suficiente pra gente pegar pelo menos laionese Que tá com uma guarnição decente já A de Mucilão vai ser bem mais difícil de derrubar Só quando meus aliados decidem ajudar Bom, então a gente vai falar sobre a fundação de um reino que foi de 978 a 1448 e C Assim com a paz conquistada foi feito um acordo que haveria paz eterna entre os 12 educados e sobreviventes Gilles foi apelidado de Unificador E com a benção do representante da Senhora do Lago O místico feiticeiro Fai Ele se tornou o primeiro Royarca da Bretônia O primeiro Royarca da Bretônia lutou com forças obscuras por todos os reinos por muitos anos Até que ele finalmente caiu em uma batalha poderosa por uma arma covarde atirada de longe Com a respiração agonizante ele pediu para ser colocado diante de uma pequena jangada por um lago próximo Onde é dito na lenda que a senhora levou seu corpo de volta ao seu domínio Onde seu corpo permanece até hoje Com a morte trágica de Gilles no ano 17, 995 e C Por uma emboscada de orcas O reino da Bretônia foi deixado com um dilema Houve muita lamentação e ranger de dentes por todas as terras E toda a Bretônia lamentou a morte de seu primeiro rei O único filho reconhecido de Gilles, Louis Foi coroado o próximo duque de Bastônia No entanto, é questão de saber se ele também deveria ser proclamado rei da Bretônia Como permitia a tradição tribal antiga Foi muito debatida Muitos defendiam que o duque Llanduin deveria assumir a posição Enquanto outros acreditavam que seu rival O duque Tierulf ou o sábio duque Marcos Seria um herdeiro mais adequado ao trono A maioria dos duques acabou concordando que Louis assumisse o dever Mas isso representava outro grande problema Louis não é beira do Santo Graal Assim como seu pai e todos os outros duques na época da fundação do reino Decretou-se que nenhum cavaleiro por direitos de primogenitura Poderia tornar-se senhor de toda a Bretônia Se antes ter as bênçãos tanto da Fada Feiticeira quanto da Dama do Lago Ok... Tá, ainda deu uma aumentadinha aí porque... Quanto que aumenta aqui a manutenção? Ah, não aumentou nada ainda não Não tá de boa Tá, antes da gente continuar andando aqui Deixa eu só passar essas unidades aqui Tá, o Aurélio pode ficar aqui cuidando de Bastoni Enquanto a gente vai dar uma voltinha ali Vamos vir pra cá fazer uma emboscada Provavelmente ele vai querer atacar a gente com dois exércitos, né? Sim, eu tô indo pra cima de Mussilon Mas não tenho muita certeza que eu consigo bater nele É um medo, mas... Vamos tentar, né? Vamos, lagartos, eu não tenho nada contra vocês Então... Vamos ser amiguinhos Talvez eu faça alguma... Cruzada lá em Lustria Mas isso vai ficar pra depois Por enquanto a gente pode ser amigo Tá, vai ter rebelião em Bastoni de novo aqui Difícil meio... Ahn... Tá, vamos passar o turno Vamos ver se eles caem na nossa emboscada aí Assim foi que Lewis deixou a corte Iniciando imediatamente sua busca para encontrar a dama E assim provar seu valor diante de sua visão Para ganhar o título de rei, ganhando o título de A Erupção Esse evento acabou levando as tradições do cavaleiro da missão Durante anos, Lewis, o... 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 Hach... Algum título aí... Não sei o que é Hach, mas... Percorreu o comprimento e a largura da Bretonha Corrigindo muitos erros e realizando grandes manobras a serviço da deusa Em sua ausência, o duque Rizulf Atuou como mordomo de toda a Bretonha Para grande aborrecimento do duque Landium Anos mais tarde, Lewis retornou ao seu castelo ancestral Montado em um poderoso cavalo de raça pura Seus cabelos dourados brilhavam e seus olhos estavam brilhando com uma divina presença nobre Ninguém podia duvidar de que a senhora o abençoara De modo que seus súditos caíram de joelho diante dele e prometeram sua lealdade ao novo rei Foi assim que Lewis foi coroado rei de toda Bretonha Presenteado com a coroa de ouro, um presente dado pela fada feiticeira Toda Bretonha se regozijou em seu novo monarca e se preparou para fazer o que quer que ele exigisse O primeiro ato, como rei, foi formalizar o código de honra e cavaleirismo que seu pai e os companheiros tinham vivido Esses votos originais de cavalaria cavaleiresca Ainda existem dentro dos salões de bastones, sobre um pergaminho e ruínas Decorado com o seu roteiro elaborado Com certeza, vamos ser amiguinhos Se tem uma coisa que eu não gosto de fazer com o Bretonha é brigar contra as florestas Ok, aparentemente ele não quis ir para cima nem um pouco de mim Já vi que aqui é uma terra difícil de andar, porque tem um rio aqui O que que ele tira? Todo meu movimento de campanha aqui Nada, mas não entendi Aqui fala que eu só movimentei até 70% Só que eu só posso me movimentar até aqui? Como assim? Ah, o rio aparentemente está depois aqui É, já andou então fica aí Não dá para acampar igual o duque do Albrecht, né? No próximo turno a gente já alcança a Leonese lá já O único problema é que ali também não consigo fazer o cerco assim que eu atacar, né? O que pode resultar em uma coisa muito ruim É, na verdade eu ia trazer você para ajudar no cerco, mas é melhor você ficar aí mesmo que vai ter a rebelião A gente tem que estar preparado para se defender aqui Agora depende dos meus aliados dar uma força, né? Sou o único duque aqui que está indo para cima? Corro né, você está me irritando já Caramba velho O Arto A ainda não quer confederar comigo, né? Eu ia adorar usar seus exércitos para me ajudar Começando a ter muita coisa, Chifra Decorados como um roteiro elaborado Detalhando todos os deveres e privilégios de um cavaleiro E aqueles de todas as outras fileiras dentro de uma sociedade nobre Por toda a Bretânia, ou Bretonnia, né? Cavaleiros aceitaram avidamente esses votos E muitos nobres guerreiros desistiram de toda a terra e título Castelos e riqueza para embarcar no caminho de um cavaleiro de missões Por uma onda de fé varreu Bretonnia Lewis também percebeu que enquanto Ateolóren estivesse de pé Seria quase impossível para os inimigos invadirem a Bretonnia daquela direção Além disso, os elfos se defenderam E ao contrário dos barões, não procuraram favores do rei em troca Ele decidiu forjar uma aliança com os elfos da floresta Enviando um de seus mais estimados cavaleiros da missão Gaston de Galiard Para enfrentar os perigos da floresta O bravo cavaleiro alcançou Orion e Ariel E fez uma oferta de paz Nenhum barão seria permitido pelo rei Para transgredir as antigas fronteiras do reino dos elfos de madeira Se entregar com os elfos da floresta Se aliassem as Bretonianas contra seus inimigos comuns O rei e a rainha da floresta aceitaram a oferta de amizade de luz E o mensageiro logo retornou com vários presentes mágicos estranhos Os duques continuaram a afastar todos os tipos de maldade de dentro de suas fronteiras E ajudaram nas lutas de seus vizinhos a fazer o mesmo O que levou a Bretonnia a prosperar com riqueza e poder As grandes cidades portuárias cresceram e se alastraram Prósperas com comércio renovado Capelas do Graal foram construídas em lugares de significado sagrado O duque vai para cima? Hummm duque Eu nem precisaria lutar né gente Mas vamos lutar com o duque aqui no campo de batalha Para ver porque ele veio com tanta coragem para cima da gente Ok, começamos com 2300 de magia O que me atacou foi o duque né, então esse reforço aqui é o que tem menos unidade E eu acho que eu vou usar essa posição elevada aqui para contra-atacar a cavalaria que eles tem Então vamos deixar eles aqui subindo essa colina para atacar a gente Afinal quem está atacando é eles né, então se eles quiserem matar eles que vêm para cima Enquanto eles vêm para cima eu vou comer a cavalaria para destruir a catapulta que eles tem Então os homens de arma fiquem aqui Aqui, um anti grande aqui, relíquia aqui no meio A maga aqui no meio, com seu unicórnio, é unicórnio já? É O duque pode ficar aqui Então vocês tem vídeo vanguarda, onde eu posso esconder vocês? Por um pixel não dá para esconder melhor aqui Deixa eu ver, aqui tem uma árvore, mas aí eles vão enxergar Não sei escaparado ou é só quando eu estou atirando que eles ficam escondidos Ah, eu estou confundindo com o regimento renomado da Breton, ou de Mussilon, esquece que eu estou querendo fazer Porque eles conseguem ficar escondidos Ahn, eu estou escondendo essa árvore aqui então, acho que aqui você não vai ser detectado Caramba, como é que eu estou escondendo? É, aqui tá Tá, meus cavaleiros podem ficar aqui Encontro com um Arqueiros, aqui Esse outro homenzinha de arma fica aqui, porque eu pretendo fechar aqui essa formação Ahn, ok Assim a gente vai precisar né, vindo dos aqui para trás, mas... Vou ficar pronto A taca da punta deles está aqui para a esquerda, até eles chegarem onde eu estou aqui Está de boa Vou deixar na formação do esquema aqui já, a gente está escondido Vou dar um tempo para eles chegarem perto aí Com o tanto de morro que tem aqui, se eu estivesse atacando Com certeza eu teria que ir para cima As cavaleiras sangrentes dele estão do lado direito Vocês são os únicos contra-ataques que eu tenho para eles Cada ponto deles está quase pegando alcance Deixa eu tentar pegar os cavaleiros sangrentes dele ali sozinho Deixa eu tentar pegar os cavaleiros sangrentes dele ali sozinho Os cavaleiros só tem isso, então o resto é de boa Tá, eles estão se separando do exército aqui, então acho que vai dar para a gente pegar eles isolado Eles provavelmente também... a gente também é ameaça frega para eles eu acho Bom, embora a gente tenha mais vida, ataque de magia igual eles, mais investida Eles tem dano perfurante eu não tenho, eles tem frenesia eu não tenho Então eles tem dano perfurante eu não tenho Eles tem dano perfurante eu não tenho a vantagem aqui na briga, pelo menos no começo dela. Agora é só ver se eu consigo pegar essa catapulta aqui, eles já perderam metade da vida. Se chegar a infantaria para ajudar eles, eu estou ferrado. Ainda mais pequenos. Recua. Recua aqui também da catapulta. Mas já que vocês revelaram a minha cavalaria... Só uma investida só e recua. A catapulta deles correu. Mais uma investida aqui nos cavalos sangrentos. A gente está com colina abaixo, então a gente tem vantagem. A única ameaça que tinha aqui era eles. Do que vermelho aqui? Não, carne sai da cripta. morre, morre, morre logo, morre logo. Eu não vou recuar, vou esperar eles matarem. Eu estou com apenas carne saindo da cripta aqui. Morre, falta um! Falta um! O cara não morreu. Recua, recua, recua. Ok, Borre Mondi. Cadê o Duke? Está aqui no meio. Vai brigar com ele. Vocês vêm aqui dar um auxílio. Eu acho que a gente ainda está com algum dos bônus lá. Ou não, sei lá. O Duke já está pedindo a rega aqui. Desculpa, Duke. Eu gosto bastante de jogar sua campanha, mas infelizmente você cai do lado errado agora. Ok, Borre Mondi. Eles tinham uma guarda da tumba, se eu me lembro bem. É a que está na esquerda? Não, mas vim ajudar aqui. Confesso que toda vez que sobe esse coral dessa música dos vampiros, meu amigo arrepia tudo. Nem tenho vergonha de dizer. Tá, vamos dar a volta aqui enquanto a nossa fantaria briga. A gente também dá uma flanqueada aqui. Vocês podem tirar os arqueiros dele lá. Tá, por enquanto a situação aqui está bem tranquila. Acho que a gente ainda está com aquele bônus da resistência física, pelo menos. Porque acabou o feio do frenesivo. É, esses aqui vão correr. Deixa a cavalaria perseguir. Clicas do grau, vem aqui e precisa jogar na Seguira Esqueleto. Uma magia aqui na Zumbisada. Coloquei aí essa galera O micromanche deles que veio pra cima da gente Acho que sozinho não vai conseguir fazer nada, deixa aí a cavalaria brigando com ele Cavaleiros do Grau vem pra cá O que a gente tem que perseguir? Na verdade ignora esse necromancer aí, vem pegar aqui ó Catapulta, tudo que estiver correndo aqui já vamos perseguir Esse aqui tem 20 vivos ainda então Pode ir pra outro grupo A batalha está acabando Os únicos que não correm aqui são as unidades mortos e vivos né Mas os mutantes aqui de Mussilon eles continuam correndo normal Porque eles são humanos ainda Reduz a velocidade deles, só 6 aqui, pode pôr outro grupo Ah esses aqui vão fugir, não tem o que fazer A gente vai ter ignorado essa galera aqui e indo pra cima deles Os mortos e vivos que vão ficar vindo pra cima aí Tá bom irmão, deixa eu pegar esse necromancer deles, aproveitar A gente deu um belo golpe aí no Mussilon, destruindo dois exércitos inteiros Que algumas unidades ele nem vai conseguir recrutar de novo por um bom tempo Se ele tiver dinheiro ele até consegue pegar os cavaleiros sangrentes de volta Pegar dois até Eu gosto que as donzelas elas aceitam de ladinho nos unicórnios Derreteu aqui, acabou Então pega aquela galera ali Só tem um necromante deles ainda que quer ficar lutando Daqui a pouco ele desiste desse ideia Aqui, persegue esse cara aqui, já tem uma cavalarina lá Vai dar uma acelerada aqui na perseguição Subi no caminhão aqui, pra variar só Bom, enfrentamos 2.700 vampiros aí Super tranquilo Ok, ele não vai fugir com muita coisa Porque o duque ele sempre consegue recuar Diferente das outras facções Ele morta com caramba Diferente das outras facções de mortos vivos O duque vermelho ele sempre consegue recuar com o que sobrou do exército dele Então que bom que a gente conseguiu perseguir a maioria Só sobrou uma infantaria dele Mas eu matei ele, então acho que só sobrou infantaria mesmo Vamos executar É ó, ele recuou Mesmo eu matando ele no campo de batalha ele recuou Que é estranho O necromancer também Eu matei o exército inteiro dele, matei ele inclusive Só que ele conseguiu sair vivo Isso é muito estranho, enquanto você joga contra o Mucilon Muito bom Muito bom Herói Grave o seu nome na memória de todos os homens e mulheres Que os seus feitos falem por você Obtido ao vencer mais de 90% das batalhas Armadura da fortuna Aqueles que veem essa armadura da fortuna parecem estar nas graças de Hanald São capazes de aparar golpes letais com a sorte Ok Bom Acho que eu vou ter que vir para o Mucilon Para não deixar eles recrutar mais nada Eles tem uns dois cavalos aqui na infantaria E um horror da Krypton O que vai ser chato, o problema vai ser passar no muro que tem guarda da tumba Mas com a ajuda de magias de Buffy E do duque E do duque Borremond Acho que a gente consegue Então vamos aqui para cima deles Consegui até resolver automáticos Ahn Dois turnos para uma torre Acho que esperar dois turnos eu não tenho esse luxo no momento Ok, construção especial Assaults com os vampiros Se melhorar esse aqui Melhora a minha guarnição da infantaria aqui Vamos melhorar então Não tem nada a perder mesmo Se bem que eu poderia juntar aqui para melhorar o burgo Vamos fazer isso Falta um pouco ainda Bom, agora se vocês quiserem me ajudar aqui, fica a vontade Albrek Você tem um exército sozinho aqui para matar Olha, eu matei esse cara, como é que ele está vivo Vem ajudar aqui gente no meu cerco, por favor Você sabe quem eu sou Aperaquei na verdade Aqui Anões, se possível também Vem dar uma força aqui O rei me odeia né velho Aliãs de defesa Tá bom Eu queria acessar tropas primeiro né Mas esse está difícil de aceitar Bom, então Diversos capelos do grau foram construídos em lugares de significado sagrado e a fada feiticeira guiou os duques da Bretonha em sua adoração à senhora Durante os próximos 100 anos A Bretonha continuou a crescer tanto em força quanto em influência cultural Essa foi uma época de ouro do cavaleirismo E quando suas terras foram ameaçadas eles esmagaram todos os inimigos que se atreviu a enfrentá-los O rei Guilhami Derrotou as tribos orques das terras altas do maciço orcal não poupando ninguém Lorde Lamorte destruiu as frotas esqueléticas dos reis da tumba no ponto selvagem Disse que a Bretonha nunca mais terá uma nova era de ouro Posso acelerar aqui agora né Eu queria muito que viesse um dos outros duques aqui me ajudar no cerco de Mucilón Ia ser muito divertido lutar com reforço, sempre gosto Além de facilitar um pouco a batalha Então acho que ainda dá tempo de falar das cruzadas da Arábia hoje Que o vídeo não está tão grande Então vamos lá As cruzadas contra a Arábia 1448 a 1451 e C No ano 470 ou 1448 e C O reino do sul devastado pela guerra de Estália foi invadido pelo sultão Jafar e os exércitos da Arábia Enviados diplomáticos imploraram... Opa! 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 Esse cara ainda não está comigo em campo aberto Eu sinceramente preferia resolver essa batalha Só para garantir a vitória E eu já lutei também com o Duque Vermelho Eu não quero enfrentar uma guarnição, whatever Liberamos aqui os Cavaleiros do Coração de Leão Cavaleiros do Reino Agora é só pegar a Lionese ali e está tudo certo O bom é que essa província de Mucilón emenda com a Minha de Bastone Então vai abrir comércio marítimo mesmo assim Heráltica de Parravon Por entre as colinas, picos e montanhas, o Pegas o Plana Eu não vou fazer confederação com o Parravon Como eu já expliquei Defensor confiante Quero baluardes aqui e ali Comece a cavar Obtido ao vencer batalhas defensivas Mais cavaleirismo Mais liderança ao defender E mais dimensão da aula de liderança também Caçador de Vampiros Nenhum serviçal da aristocracia da meia-noite Se atreve a enfrentar um veterano matador Conquistou vitória sobre os contos vampiros várias vezes Bruxo itinerante Instinto, sorte e nenhum treinamento formal Em magias Tem como dar errado? Bombo da corte Acho que eu já li Bombo do vestido de folião É um símbolo tão importante em Bretonha quanto do próprio Graal Tá, vamos para a laionese agora ali Sem temporária deixar Mussilon respirar For Bretonha, exatamente Aqui eu vou colocar agora Mais defesa corpo a corpo Quero que o Borremont seja sinistro Quando ele for brigar com alguém Os caras tem até medo de brigar contra ele Vou pegar essa magia em área aqui Tem hora que a galera está se aglomerando bem É uma excelente oportunidade para soltar magia Até com a opção abaixar um pouco vai demorar Vamos melhorar aqui Bastone finalmente Aqui construir só um arite Vai poder atacar no próximo turno Tá, liberou acordo aqui com a fada feiticeira Eu adoro a dublagem da fada feiticeira Menos quando ela nega meus acordos Ahn... Nordland também dá para fazer comércio? Vamos lá Agora a economia vai começar a fluir Pelo que ele falou, pelo visto não Eu só queria que parasse de subir caminhão e moto Eu vou gravar por 5 minutos Se fosse possível Mas felizmente não é O resto é que me odeia ainda, os elfos Bom, se os elfos nobres desse jeito Que ganharam comigo Acho que vai ter que ter uma cruzada lá no... Em Ultron Mas eles não seriam tão loucos assim Tá Eu posso recrutar umas unidades aqui Para preencher espaço Já que agora a gente vai ficar com 2 espaços de camponês ali né Pelas cidades que a gente pegou Antes de eu pesquisar essa aqui Cadê? Essa aqui de bordelô na real Tem um negócio aqui que ele aumenta a capacidade Aqui ó, cada região pode sustentar uma unidade de camponês extra Esse aqui é essencial de ter Tinha esquecido de pegar isso antes de ir pro outro lado Beleza, passa o turno Enviados diplomáticos imploraram a Bretonha que enviessem ajuda E o rei enviou um chamado a guerra para toda a Bretonha Ao longo de todos os educados esse chamado a guerra foi ouvido E incontáveis cavaleiros empunharam sua lança na casa sagrada do rei Em sua nobre sabedoria, o rei Luís, o Justo Deu permissão para que os guerreiros do Império cruzassem a Bretonha Em sua viagem a Estália Pois eles também haviam prometido sua ajuda Apesar da falta de unificação durante a era dos três imperadores Que eu ainda não sei o que é porque eu não li a história do Império né Ahn... não vou participar da guerra contra a Elfos velho, desculpa aí Esta campanha militar já foi nomeada a Grande Cruzada em homenagem ao zelo desses cavaleiros guerreiros Com o tempo os exércitos de Jafar foram empurrados para trás pelas forças mais móveis e fortemente blindadas dos cavaleiros das cruzadas Forçando-o a abandonar a maior parte da Estália Recuando de volta para Arábia Mas deixando uma força simbólica de tropas ao redor da importante cidade de Magrita Os exércitos de Jafar foram perseguidos pelos bretonianos Que os perseguiram incansavelmente O exército cruzado chegou às praias alienosas de Arábia E invadiu a maior cidade de Porto Comercial de Koffer Enquanto os cruzados navegavam com a ajuda dos portos de Estália e dos navios de guerra e artilianos É óbvio que você vai pedir pais né meu querido Não tem nem dúvida Jafar e seus homens preparavam-se para a invasão vindoura fortalecendo a maioria dos principais portos marítimos Quando finalmente chegaram na cidade de comércio de especiarias de Koffer Ela foi fortemente fortificada E os defensores estavam bem preparados para a próxima batalha Uma incursão em Bastone Uma esfera Me surpreende nenhum deles ter vindo para cá ainda Músculos talentosos Um grupo de generais resolveu obrigar compositores famosos a salistarem no exército Isso foi um choque para os músculos envolvidos Mas foi um sucesso absoluto para as tropas Que agora marcham com vigor inédito O alcance de movimento do exército aumentou Beleza Essa aqui, por incrível que pareça eu vou ter que lutar Porque a resolução está muito pro meio né E mesmo estando mais fácil do que a outra batalha que eu lutei Vamos lá Ok Tem que ter um vento de magia, tá ótimo Talvez eu nem use magia A minha maga pode ficar aqui escondidinha Vou deixar um camponês qualquer empurrar aqui o arite Que não tem torre mesmo Ou não tem arqueiro Arqueiros fiquem aqui Cavaleiros Apenas esperem o portão abrir para vocês entrarem E é isso Tá, vocês aqui vêm para cá Relíquias do Grau podem ir para cá Borremond Borremond Vocês três vêm para cá Vocês aqui Vocês aqui O restante que não se moveu Só fica perto aqui da torre Isso ai, gasta flecha no Borremond A Dama A Dama Donzela né Dama Por aqui essa galera que está mais aglomerada Vai dar um debuff ai nesses pequenos Sai uma galera para eles enfrentarem aqui, é isso mesmo? Só que faltava né Estão completamente malucos Estão completamente malucos Estão voltando né Estão voltando né Eles estão voltando né Acho que não foi uma boa ideia Volta Eu quero aglomerar bastante eles no portão Para que eu consiga soltar a margem área Eu quero ver se esses aqui já desistiram Já né Passaram vergonha Alguns conseguiram retornar para a cidade Mas acho que eles vão morrer derretendo antes disso É Volta para cá Vocês também Só espera aqui Estão se aglomerando hein Quebrou o portão Ok Vem os primeiros cavadores do Grau aqui dentro O restante aqui Todo Da Infantil Tem bastante gente iluminada aqui, acho que vale Essa magia sem super lançar não dá muito dano, mas melhor que nada Agora vamos jogar um buff pra todo mundo que está lutando aqui Bom, é bom a gente pegar essa galera aqui Esse bônus de licença física aí você já vira o quão roubado que é né As unidades da Bretonnia aqui ficam quase mortais Debufe nos carniçais aqui, é a verdade mais chata que eles tem Ok Tira naquela galera ali atrás, os carniçais ali Vou jogar uma magia neles também de que eles estão paradão ali Os carniçais não tem armadura se não me engano né Quase nada Então é perfeito pra jogar flecha Eu queria juntar todo mundo pra curar Se as pernas carniçais aqui morrer Tá quase Eu tenho medo deles derreterem antes, mas acho que aqui eu peguei todo mundo Eu tenho medo É que esses zumbis estão demorando pra morrer hein Ai zumbi Esse aqui tá igual um porco espinho Capacete salvou aí hein Eu tenho medo 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 Você vai precisar de mais 2 pontos Então vai ele matar aqueles zumbis ali Mas morre um monte Aqueles morcegos, na real né E se eles saem eles morrem Não é super lançado Mas já ajuda com uma curinha Acabou Ok Vamos ocupar a Leonese Para fechar a província E com isso o Musilom está fora Desculpa aí Duque Mas você se corrompeu meu querido Baladeador os soldados lutam melhor Quando dependem disso para viver Não só sobreviver Agora sim nossa renda está caminhando Para um lugar muito bom O que isso aqui faz? Imaculada Aumenta o alcance Aqui vai ter aquele negócio de tradições locais Então seria interessante pegar esse negócio aqui De aumentar a Imaculada Só que também tem outros que fazem isso Que é a capela Mas a capela é mais difícil de pegar Aumenta a Imaculada Aumenta a Imaculada até em província adjacente Aumenta a Rina Geral Para todas as construções da província Vamos pegar isso aqui vai Próximo level Massa e quem sabe hipogrifo Vamos botar aqui mais armadura Na verdade não pode ser mais armadura Experimente renomado do Coração de Leão Ainda não sei onde eu vou colocar Então o exército 3 continua mais fraquinho Vamos pegar aqui o negócio que dá Bom o exército do Aubrey está bem machucado Vamos pegar esse aqui que dá reposição por enquanto Se tiver rebelião a gente mata ele Se tiver rebelião a gente mata ele Dá para pegar mais um camponês Então pega um antigrandes agora Artois Ainda não quer fazer confederação comigo né Talvez eu nem precise mais fazer confederação com você Quem mais Quem mais Acho que só Marimburgo está nível 2 Rebelião com certeza vai acontecer aqui também Precisava juntar o dinheiro aqui então também né 3200 Próximo turno eu consigo Enquanto seus cruzados navegavam com a ajuda dos pontos da estária e dos navios de Guerretileanos Jafar e seus homens prepararam-se para a invasão vindoura Fortalecendo a maioria dos principais portos marítimos Quando finalmente chegaram à cidade de comércio de especialias de Koffer Ela foi fortemente fortificada Tô só retomando porque faz tempo que eu li né E os defensores estavam bem preparados para a próxima batalha No entanto eles não estavam preparados para a ilha dos reinos do norte Que Jafar tinha trazido sobre eles E uma vez que os defensores começaram a vacilar contra o ataque de cavaleiros e torre de cerco Uma brecha foi feita e logo as altas torres de Koffer foram puxadas para o chão E grande parte da população foram postas à espada Nem mesmo as duras condições do deserto poderiam perturbar os cavaleiros E seu fervor levou muito lentamente aos guerreiros de Jafar Enquanto muitas tribos do deserto sob o controle de Jafar começaram a se cansar dessa guerra de atrito Apesar de Jafar ter um exército muito maior do que os cruzados Os exércitos de Jafar começaram a se dispersar Pois muitas das tribos da Arábia ficaram cansadas da incompetência do déspota Depois de frustrantes meses de pequenas escaramuças Os bretonianos enfrentaram Jafar na batalha de El Haik Deixa eu acelerar aqui que eu esqueci Espíritos elementais dos profundos desertos foram convocados para lutar ao lado dos exércitos de Jafar E com sua superioridade numérica dominaram os cruzados em menor número por todos os lados Exatamente quando toda esperança parecia perdida e o exército estava quase no ponto de ruptura Um exército de cavaleiros britânicos e império atacaram furiosamente o exército lotado Derrubando soldados levemente blindados até que finalmente os exércitos foram dispersos pela morte súbita de Jafar Por uma lança bretônica Não gostando das terras duras e secas pois era muito vasto e hostil para ser completamente conquistada Os bretões voltaram para casa com navios de carga carregados de bens e tesouros exóticos Enquanto os cavaleiros do império continuavam para caçar os restos do exército de Jafar Por mais um século o que acabaria por levar a criação de várias outras ordens cavaleirescas Um malado lulante É lá no deserto Logo não é meu problema Temos uma rejeira do grau agora aqui na guarnição Que ajuda bastante Esse dinheiro vai ser usado para melhorar Marenburgo se der tempo Meus aliados aqui bateram na rebelião, muito obrigado Vou colocar você lá para cuidar para mim então de Marenburgo Por algum motivo Hortoano quer fazer confederação comigo Sei lá por que Já fiz a pesquisa Dá a entender né? As vezes no jogo eu simplesmente não quero que você faça confederação Eu tirei aquele mod de facilitar as confederações também Que tinha uma facção que estava se juntando fácil demais e aí fica chato Mas minha relação com eles está muito boa Se eu não me engano quando chegar em 300 é quase certeza que eles ajudam Tá em 216 Você sabe quem eu sou? Tá bom irmão Temos um tesouro aqui Naufrágio Vocês tem batalha Temos A canção da ilha Conforme você esbrava o oceano uma ilha surge no meio do mar Para espanto geral enquanto a frota se aproxima sua tripulação escuta uma melodia misteriosa e cativante ecoando nas ondas do mar É uma canção sobre abundância A letra abrange diversos assuntos desde as riquezas incontáveis de gresos de dente de ouro Até certos segredos de desmorte guardados por Nagashi Os versos profetizam a obtenção de grande poder e riqueza Basta você levar o navio até a costa É o que as sirenas querem Tá explorar a ilha O chamado das sirenas é cheio de promessas e irresistível de se ouvir E a gente pode obter um grande tesouro Que é o que eu estou precisando Não é uma batalha tão difícil Ahn... Emboscada falhou? Era emboscada? Ou eles tinham chance de me dar emboscada? Não sei Só tem uma guarda da profundeza e um Leviathan puto Que eu não tenho porque lutar isso aqui Mas acho que eu vou lutar mesmo assim Ok, vamos tentar pegar mais uns ventos de magia aqui Mais um exterminio de mortos vivos aí para a gente adicionar na nossa lista Ahn... Tá, uma batalha de ilha bem interessante esse mapa Acho que eu nunca joguei não Não dá para dar a volta aqui? Não dá para colocar a unidade aqui mas não dá para dar a volta Você está ganhando Então eu poderia lutar aqui e fazer os arqueiros atirarem por cima daqui? Enfim... Peregrinos fiquem aqui na frente Vocês aqui Cavaleiros do Graal junto com esses aqui fica aqui Eles tem muita unidade de arqueiro então eu não quero nem arriscar É... É... A ficar ali de frente com a minha cavalaria Borremond fica aqui Homens de armas Espalha aqui Um de vocês aqui Antigrande aqui Relíquia Arqueiros vêm para cá Estão pensando em dar a volta com os arqueiros aqui para eles atirarem por cima desse negócio aqui Sei lá Nós estamos indo para cima, nós também vamos Esse Leviathan putrido aqui vai ser um porre de matar mas... Para eles temos aqui o Mata-Feras da Bretonha, né? Aparei... Slow motion, peregrinos, guardas profundezas... No restante qualquer unidade que vocês pegarem ali tá bom que... A infantaria deles não é forte Mata-Feras, Leviathan ali Começar a dar dano nele Cavaleiros do Graal vêm para cima desse cara aqui Vocês vêm para cima da guarda das profundezas que tá aqui Vamos tentar pegar aquele senhor deles ali Aproveita que eles estão aí moscando Senão vão ficar só atirando na gente Acho que nem preciso dar debuff para bater nesse cara aqui Mas... Vamos derrubar o Leviathan na primeira É melhor Debuff no Leviathan aqui Vou vim para cima logo Tranquilo essa galera aqui Vim pegar esses aqui Ah... Magias... Onde estão precisando? Acho que aqui seria interessante né? O Leviathan dele já era Acho que aqui seria interessante né? O guarda das profundezas tá onde? O guarda das profundezas tá onde? Aqui no meio? Ou já morreu? Ah não, tá aqui O senhor deus tá jogando magia em mim então vamos pra cima dele agora Vocês saem daqui fidalguinhos Dona um pós A gente pode passar um pouco Que horas que tá jogando Mano, eu vou fazer uma vez Planqueia aquele senhor da trupe A gente pode continuar indo pra cima aí da galera Desiste filho! Seu exército já era, seu monstro em estimação já era Desistiu! Falta só você aqui meu querido! Desiste o tesourinho aí de graça para a gente bancar nossas construções Ok, vamos executar Bruxa de naranja de jali, purificador, nenhuma doença será tolerada, todas serão expurgadas, obtido ao executar prisioneiros Ordem pública mais um para cada guerra simultânea contra facções vizinhas, apenas na província e local Liderança do inimigo menos 5 para os exércitos inimigos na região Canção da ilha Após ouvir as canções etéreas que ecoavam na brisa do mar, você mandou sua tripulação desembarcar em uma ilha misteriosa Contudo, antes que você pudesse começar a busca por tesouros, um bando de piratas vampiros surge do meio do nada para lhe aplicar uma emboscada Cantar o lar das sirenas malditas era uma óbvia armadilha Após derrotar os flibusteiros mortos-vivos que as controlavam, você pilhou o galeão ancorado dos vampiros Em seguida, coletou todas as riquezas obtidas na ilha Tranquilo, é pra isso que eu vim mesmo Bom, Remondi, agora é hora de você montar no hipogrifo No próximo level eu pego a sua massa Hipogrifo Tomar um poderoso hipogrifo apresenta um desafio que muitos senhores bretonianos não podem recusar Tá, se eu melhorar isso aqui eu reduzo a manutenção da minha infantaria, o que seria bom Melhorar isso aqui eu pego esses arqueiros aqui, que são os melhores arqueiros que a Bretonha tem no Steel Fate E com aquele outro mod da Bretonha também que eu uso, eles são os melhores Na verdade, eu queria realmente parar de subir um caminhão por 5 minutos porque eu tô ficando muito puto já Mas tá difícil gravar, mas enfim, temos que gravar né gente Então, os arqueiros fantasmas lá daquele mod da Bretonha que eu tô usando aqui Eles tem um dano de projetos maior, porém esses aqui tem os outros status muito melhores né Então seria legal liberar eles Quatro turnos pra melhorar o Marimburgo Não tem muito no que eu gastar agora sem ser ali né, dá pra melhorar a laionese aqui Aqui eu ia ter que gastar esse terceiro slot com uma ferraria né Nem uma ornição eu ia poder construir pra liberar essas outras infantarias melhores aqui Então eu acho que eu vou pegar mesmo esse aqui que reduz a manutenção das unidades Tem outro tesouro aqui em cima Carga perdida, vamos lá Se bem que daqui a pouco vai ter rebelião aqui né Mas aí quando eu tiver a gente se preocupa Enquanto isso, uma segunda grande força de cruzada liderada pelo barão Tibalt deixou a Bretonha E estava percorrendo a longa estrada para a Arábia Ouvindo a grande vitória, sua força não avançou por o reino deserto Sentindo-se triste com a perda de uma campanha tão gloriosa Tão gloriosa No entanto, sob a liderança de Tibalt, eles invadiram terras que ainda não haviam sido conquistadas por nenhuma raça civilizada Buscando glória e honra, eles procuraram os exércitos dos Pé-de-Verdes Que assolaram essas terras e muitas grandes vitórias foram conquistadas Os anões resistentes que moravam nas montanhas ao redor dessas terras se regurgizaram Pois os Bretonianos tinham dado um duro golpe em seu antigo inimigo E deram muito louvor e honra aos cavaleiros Durto... Achei que a gente tinha um pacto de inagressão, Durto O que aconteceu com o pacto? Você não tem nenhum motivo para declarar gay em mim, a gente está neutro Ai ai Durto, isso é incrível E ele saiu da floresta, então ele está indo atacar meus aliados Caraca, para eu ver se a nossa primeira cruzada vai ser com o Evos da floresta Era raro que os anões reclusos estivessem em contato com as outras nações dos homens Além do Império Além do Império Essas terras mais tarde se tornaram conhecidas pela maioria dos príncipes da fronteira Na verdade, alguns cavaleiros permaneceram construindo grandes castelas nas décadas seguintes Na esperança de criar seus próprios reinos nas fronteiras dessa nova terra Apesar dessas grandes cruzadas além da Bretonha, os próprios ducados não ficaram indefesos Pois ainda havia ameaças intermitentes dentro das fronteiras do seu reino que precisavam ser protegidas Beleza, gente, para essa parte da história da Bretonha eu vou ficar por aqui mesmo Na próxima parte eu vou falar aqui de poques e ratos Não sei bem o que é ainda, provavelmente vai ter scavens, né? Mas essa parte vai ficar para a próxima parte da campanha do Borremond aqui Porque hoje já deu para ler bastante da história deles aí para vocês É, Cassion, infelizmente eu acho que... Não, eu não vou declarar a guerra deles, eu tenho partes na agressão Se eles quiserem declarar a guerra é que declarem, a gente é aliado já Sei lá o que aconteceu com o Durrto, ele ficou doido Tá, vai ter incursão Vamos em esferas da Bretonha A minha maga aqui, vamos pegar o canalizador de Arcano que é muito bom Pelo visto eu vou ter que abandonar aqui Leonese por enquanto Entra aqui em Mussilon só para dar uma estabilizada na província enquanto a gente vai para lá Porque eu vi o Durrto saindo da floresta e realmente ele está saindo Se ele pegar a Pavon eu sou o próximo Ai Durrto, por que você faz isso comigo? Três turnos, vai ter rebelião em Marimburgo É nem bastone Só porque eu não construí guarda essa emote porque eu precisava de dinheiro Se bem que agora eu posso até construir, se eu tirar o moinho aqui Só não vou conseguir recrutar os arqueiros aqui depois Bastone também eu consigo arnissar no próximo turno Bom, meus vassalos aqui, meu vassalo né Vem para cima do Durrto, Artoa, Durrto, todo mundo, Durrto Eu tenho partes na agressão, cadê os elfos? Eu tenho partes na agressão com o Orion, ele vai começar a mediar com o Turrto Estou em guerra também com esse Witheryoth aqui, que é aliado de todos os outros Cadê a outra facção, o Turrkovan? Eu também tenho partes na agressão com eles, a minha relação está piorando Então acho que a gente realmente vai ter que brigar com os elfos As três mil e duzentos para recrutar aqui os cavaleiros do coração de leão Com o Rony você está brigando com o Norsk, então não sei se eu devo te chamar Se bem que os homens lagartos estão pegando ali Norsk, então acho que você pode ficar de boa por um tempo Chega aqui, Durrto, todo mundo O Império Você tem que ganhar com Durrto agora também, né? Aparentemente você não está muito ocupado aí, então Durrto Todo mundo Só passar o Turrma essa vez E aí eu encerro porque o vídeo já está meio grande Deu para fazer bastante coisa hoje, deu bastante batalha Só vou acelerar quando passar a vez do Durrto, quero ver se ele vai fazer cerca em Pahavon Império, Aliança Militar... Por que não? Tá, aparentemente ele está trazendo um exército aqui, hein? Aí eu confio Pode deixar o Durrto passar impune por isso não Acho que vai atacar as facções humanas aqui e ficar de boa E eu estava optando pela paz, mas... Elfos da Floresta, como sempre, nunca aceitam, né? Acelera, vem Durrto Fazendo cerca em Pahavon, vamos ver se dá tempo de eu ir lá salvar A Carcassone fez o ritual lá que ganha o exército Então, por enquanto, acho que ela está com bastante unidades agora Se ela usar para eu bater no Durrto, antes de começar a dispensar, ia ser bem útil Vou ficar bem triste se eu perder o Montfort Se tivesse dado tempo, pelo menos estabilizar minha província lá de Mussilon, por causa da corrupção Mas não deu nem tempo, os caras já viram para cima Vai ser um pó invadir essa floresta aqui, mas parece que a primeira cruzada realmente vai ter que ser nos Elfos da Floresta Eu ia até falar para vocês escolherem onde vocês queriam que eu fosse Mas, como o Durrto partiu para ofensiva, né? Aqui, o Império está vindo para cima Tem uma esfera Tem um grupo de uma esfera em Carcassone Aqui não está em Gué com... Ih, rapaz, já acabou os suprimentos de Pahavon Caraca, como assim? Bom, gente, mas eu vou encerrar essa parte por aqui porque o vídeo já está meio grande Então, se você gostou, deixe seu like aí embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito Vejo vocês na próxima parte da campanha de Bastone aqui Onde nós vamos provavelmente brigar contra os Elfos da Floresta Se eu conseguir chegar a tempo ali E tchau!